Início modalidades roquei em patins Portugal inicia a defesa da taça latina a perder. Fotografia, reprodução, federação de patinagem de Portugal a seleção portuguesa perdeu contra a anfitriã França por 4 a 3. Depois da atribulada viagem para a França, a seleção portuguesa de Sub-23 iniciou esta sexta-feira a participação na taça latina com uma derrota frente a anfitriã por 4 a 3. Portugal, atuou detentor do troféu, nunca esteve na frente do marcador, tendo chegado ao intervalo já a perder por 3 a 1. Vieirinha, Gonçalo Nunes e Alvarinho marcaram os golos da equipa das Quinas, enquanto Carlo de Benedetto 3 e Roberto de Benedetto fizeram os dos espanhóis. No outro encontro do dia, a Espanha derrotou a Itália por 6 a 2. Este sábado realizam-se mais dois jogos, com Portugal a defrontar os espanhóis e a Itália os franceses. Tchau, tchau.